Olá galerinha aqui com o canal Arte dos Irmãos Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Meus amigos, hoje vamos fazer uma receita que está bombando já aqui no canal Que é a massa da coxinha, o segredo da massa da coxinha Pessoal, hoje vamos fazer só a massa, vamos ensinar você a preparar essa massa Vamos fazer quantidade menor para vocês pegarem e verem como é simples E fica muito saborosa mesmo Já trabalhei com essas coxinhas e é um sucesso Pessoal, então vamos lá aprender a fazer essa massa de coxinha Vem comigo Vamos lá pessoal, então vamos colocar aqui 850 ml de água Vamos também colocar uma colher de margarina E vamos acrescentar aqui também meia cebola ralada Uma cebola média, aí é meia, você vai partir lá no meio E vai ralar ela e colocar aqui também E 4 tabletes de caldo de galinha Aí vocês vão misturar pessoal e esperar ferver O ponto é ferver, aí vocês vão provar se está bom de sal Para mim ficou excelente, mas se vocês verem que precisa um pouquinho de sal Vocês colocam, não coloque muito para não ficar salgado Então já começou a ferver, vamos colocar meio quilo de trigo Sem fermento, já peneirado para não ficar embolorado E vamos misturar O segredo é soltar do fundo da panela E também quando já estiver soltando, vocês vão colocar o dedo Se o dedo sair limpinho, claro que vocês não vão esfriar o dedo Vocês vão só assim apoupar ela porque está muito quente pessoal Essa receita está bombando muito o nosso canal Nós ensinamos como fazer coxinha Então aqui nós estamos fazendo de modo por parte Vamos agora fazer a massa E vamos também ensinar como modelar Para ficar bem prático para vocês pessoal Olha, coloquei aqui o dedo Não está sujo porque ela já está pronta Não ficou melado o dedo, melhor dizendo Pronto, já está perfeito Você mexe mais um pouquinho Pessoal, vamos curtir, vamos compartilhar essa receita E vamos ganhar dinheiro vendendo coxinha E vamos também ver o próximo vídeo que é modelar Abraço